Olá pessoas, sejam bem-vindas ao novo vídeo. Confira a seguir 30 coisas que você não sabia em 5 minutos. Este estranho réptil mamífero chamado Cotilorincos era um gigante de 5 metros de comprimento, 1 metro e 80 de altura e pesava 2 toneladas. Era herbívoro e tinha uma cabeça muito pequena em comparação ao grande volume do seu corpo. Parece até uma tartaruga gigante sem casco, não? Era um animal muito lento e passava a maior parte do tempo na água, vivendo como os hipopótamos de hoje em dia. Viveu no sudeste dos Estados Unidos há mais de 250 milhões de anos durante o início do período permiano. Este curioso esporte chamado ciclismo artístico consiste em fazer diferentes manobras e acrobacias com a bicicleta. Requer muita concentração e muita habilidade. Existem competições individuais e em grupo. Esta mulher se chama Viola Brand e é uma campeã mundial. Esta mulher e seu marido pretendem ter 105 filhos. Cristina Osturk, de 23 anos, e seu marido, um magnata turco, tem atualmente 11 filhos. Apenas um deles foi concebido naturalmente por Cristina. Os outros 10 e os próximos 94 nasceram e nascerão em barrigas solidárias. O sonho dela é ter a família mais numerosa do mundo. Assim funciona um estacionamento subterrâneo de bicicletas no Japão. O sistema coleta as bicicletas na entrada, as coloca em suas vagas e as devolvem aos usuários quando esses vêm buscá-las. Custa cerca de 25 dólares por mês. Esta é a aparência de um crocodilo caimã albino. A cor de sua pele é devido à falta de um gene que produz melanina. Essas espécies são extremamente raras e algumas delas são encontradas no aquário tropical de Paris, na França. Este trem suspenso de Wuppertown, na Alemanha, opera em uma ferrovia suspensa, cerca de 12 metros acima dos rios e estradas. É o único do seu tipo. Uma viagem completa dura cerca de 30 minutos. Este é o Hotel Hard Rock Miami. Custou aproximadamente 1 bilhão e meio de dólares para ser construída. Tem 34 andares e 638 quartos. Esta ponte, com forma de um dragão localizado no Vietnã, mede mais de 600 metros de comprimento e 36 de largura. Nos fins de semana à noite, o dragão cospe fogo pelas narinas. Observe a impressionante camuflagem da lagarta-barão comum. Ela consegue se fundir com as linhas das folhas, tornando-o praticamente impossível de detectá-la, enganando seus predadores. A palavra Poltergeist vem das palavras alemãs Polter, que significa fazer sons e estrondos, e Geist, que significa fantasma e espírito. Portanto, é traduzida literalmente como fantasma barulhento. Você sabia que é possível carregar um celular com energia cinética que um hamster produz ao se exercitar numa roda? Não é tão simples. Mas você consegue fazer se procurar por vídeos e tutoriais na internet. Este é o laptop monstro Spanscape Aurora 7. Está equipada com sete monitores. Quatro deles são 4K, de 17,3 polegadas. Dois no modo vertical e dois no horizontal. E outros três pequenos de 7 polegadas. Todos foram projetados para dobrarem sobre si mesmos. Na Islândia, há pequenas casas chamadas Iphone. Foram feitos para os elfos. São lugares para eles viverem tranquilos e protegidos. Podem ser encontrados em todo o país. Olha a marca que um elefante deixou na terra depois de tirar uma saneca. Observe como se tira um verme de dentro de uma vespa. Os Dromysiops gliróides é um pequeno marsupial nativo da América do Sul. É um dos menores do mundo. E este é o último de sua linhagem de 60 milhões de anos. Esses animais gigantes são os gauros. Também chamados de bisão da Índia. A maior espécie de gado existente. Pode atingir até 2,2 metros de altura e pesar até 940 quilos. Aqui você pode ver um deles assustando o rinoceronte. Esse é o peixe elefante. Ele vive em lagos e rios da África. Onde se alimenta de pequenos invertebrados. Bem, seu cérebro é muito grande em relação ao seu tamanho. E tem níveis de inteligência semelhante a de pequenos mamíferos. Ou pássaros de maior capacidade cerebral com relação ao pequeno peixe. Além do mais, assim como as enguias elétricas. Esses peixes possuem órgãos que geram campos elétricos. E embora não possam usá-los para atordoar suas presas. Eles os usam para se comunicar e sentir o mundo ao seu redor. A pequena tromba é apenas para sentir a terra no fundo do rio à procura de comida. E isso é tudo por hoje. Não esqueçam de deixar nos comentários quantas dessas curiosidades você já sabia. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como este, ajude o canal deixando o seu like aqui embaixo. E antes de sair do vídeo, não esqueça de se inscrever, caso não seja inscrito. E avaliar o vídeo deixando o seu comentário. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho